Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo, com cabelo novo de novo, mais claro de novo, com cabelo cortado de novo, sempre tudo muito de novo, né gente? Essa sou eu. Eu fiz mais mecha, que eu cortei, mais curto. Falei no vídeo passado sobre tratamentos pré-descoloração, ele tá perfeito, gente, não tá nada, nada, nada de nada, tá ótimo. Então, valeu a pena ter feito os tratamentos antes, e já dá um corte legal, moderninho, mais curtinho nesse cabelo aqui, que eu gostei bastante. Agora, o propósito do vídeo, que é o assunto de hoje, é o seguinte, gente, andei vendo muito aí na internet um assunto, um tema, uma coisa, uma dica, que eu falei, bicho, será que isso vai dar certo? Porque se isso der certo, é a salvação de muitas mulheres por aí afora, vocês já devem vê-lo, ó, sabendo o que eu tô falando, lógico, porque tem, né, o título do vídeo, que é, gente, fazer o delineado com grampo. Oi? Vi na internet, vi uns vídeos, falei, por que não testar? Por que não fazer pras meninas verem? Eu testei hoje, aparentemente deu certo, galera, então eu vou fazer aqui junto com vocês os dois olhos, pra gente ver se isso aqui realmente funciona, porque se funcionar, acabou o seu problema de fazer delineado, tá? Então, o que você vai precisar? De um grampinho, esse meu é loiro, né, que eu, por acaso, sou loira, então, um grampo de cabelo, sem a pontinha de borracha, sabe? Você arranca aquela borrachinha que tem aqui na ponta. E um delineador, gente, de preferência líquido, mas pode ser em caneta também, eu acho que só não dá muito certo com o delineador em pasta ou em gel, que ele seca muito rápido. Então, você vai botar ele no grampinho, quando você pôr no olho, talvez, não sei, faz um teste aí, talvez ele já vai ter secado, não vai dar certo. O delineador líquido e o caneta são os melhores, tá? Pra fazer isso daqui. Então, eu vou usar o meu da Vult, meu preferido, esse aqui é aquele da embalagem preta, sabe? Amo esse delineador. E o grampinho, gente, vou dar um zoom pra gente poder fazer juntas. Ó o grampinho, gente. O meu é daquele pequeno, pode ser do grande também, whatever. O grampo, ele tem essa parte retinha aqui de baixo e ele tem essa parte de cima que tem os tchucu, 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 pra segurar o cabelo. Então, você vai pegar a parte retinha, que vai ser a parte que vai ficar aqui, rente aos teus cílios inferiores. Então, você vai botar bem parte dos seus cílios inferiores e a parte que é angulosa, que digamos que tá na diagonal, é aqui em cima que você vai botar. Então, ó, o grampo vai ficar assim, tá? E vamos lá, gente. O que que a gente vai fazer? Pegar esse delineador... Gente, tô nervosa. E vamos passar aqui, ó, na parte de trás do grampinho, que é a parte que você tem que botar aqui certinho, tá? Passa aqui na parte de trás todinha. Assim, gente. Pinta bem, tá? E aí você vai pegar antes de secar, óbvio, isso daqui e vai botar no ângulo que você quiser. Eu vou tentar colocar mais retinho. Fecha um pouquinho o olhinho, assim, de leve e... Carimba. Vocês tão vendo, gente, que dá certo? O meu não fechou, mas você pode fechar depois. Não é maravilhoso? Você pega o seu delineador, você pinta aqui dentro. E aí, agora, você vai fazer aqui, ó. E vai juntar com essa galerinha aqui, ó. E essa ponta aqui... Tchuf, você junta. Eu fiz ele mais deitadinho, mas você pode fazer ele mais em pé, se você quiser. É só você erguer mais ele. Vocês tão vendo? Tá certo. Agora eu vou fazer do outro lado. Agora eu vou passar o rímel, porque, né, sem rímel, fica muito esquisito. Fica com a cara pelada. Eu vou usar o Celebrity Lashes da Contém um Grama. E é isso, gente! Olha que belezinha! Menos de dois minutos eu fiz o delineado. Amei essa dica! Como eu falei, eu fiz ele hoje mais retinho, mas você pode inclinar mais. É só você pegar o grampinho e subir mais um pouquinho. Olha só, gente! Fica perfeito! Gostaram da dica? Eu queria se reproduzir pra ver se ele realmente funcionava, se essa dica realmente funcionava. Deu certo, gente! Aparentemente deu certo. E eu acho que vai dar certo pra você também. Então tenta na sua casa. É mais uma dica de delineado que eu dou aqui no canal. Já tem uma dica aqui no canal de delineado com fita adesiva. Eu vou linkar aqui no card pra você poder ver. É super fácil de fazer também. Então você vê aí qual é a forma que mais te agrada. Testa antes de fazer na sua maquiagem, tá? Vai fazendo. E, gente, me conta nos comentários. Vê se vocês gostaram dessa dica e se funcionou pra vocês, tá? Eu achei muito genial, gente! Tudo pra ajudar a gente na hora de se maquiar, né? Então se você gostou dessa dica simples, fácil, que todo mundo tem um grampo em casa, dá um joinha pra mim nesse vídeo se você gostou e aprovou. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, nenhuma dica aqui. E também me sigam nas redes sociais, que aí vocês não perdem também nenhuma novidade sobre o meu dia a dia. E aí vocês veem também lá os meus stories no Instagram e tudo mais, tá? Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê então no próximo. Tchau!